Joga a mãozinha pra cima comigo, late na palma da mão, vai, vai, vai Vem dançar com o galão, com o galão, é do arrocha, show! Sinto que nossa história ainda não morreu Tá só precisando de uma reparação Tem dias que eu sinto que ainda sou seu Tem noites que você chora com nossa separação E não adianta a gente insistir Procurar um amor aqui ou ali Amor não se encontra em qualquer esquina É a eternidade e a alma ensina Amor verdadeiro só existe um Na verdade só se ama uma vez É assim, não tem outro jeito nenhum Só existe um, não há nem dois, nem três E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteiro Não vou negar e não vou avalar os fatos Admito o amor pra vida inteira E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteiro Se no meu coração você está inteiro Não vou negar e não vou avalar os fatos Nunca mais vou amar assim dessa maneira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira É o galã Sinto que nossa história ainda não morreu Tá só precisando de uma reparação Tem dias que eu sinto que ainda sou seu Tem noites que você chora com nossa separação E não adianta a gente insistir Procurar um amor aqui ou ali Amor não se encontra em qualquer esquina É eternidade e a alma ensina Amor verdadeiro só existe um Na verdade só se ama uma vez É assim, não tem outro jeito nenhum Só existe um, não há nem dois nem três E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteiro Não vou negar e não vou avalar os fatos Admito o amor pra vida inteira E não adianta eu ficar rasgando os nossos retratos Se no meu coração você está inteiro Não vou negar e não vou avalar os nossos retratos Não vou negar e não vou avalar os fatos Nunca mais vou amar assim dessa maneira Faz barulho, faz barulho Faz barulho, faz barulho